meu nome é Henrique Henner e hoje é 25 de setembro, nossa pedra preciosa de hoje se chama não se retire do seu posto, o que é o seu posto? o seu posto é o lugar onde Deus te chamou para estar, talvez seja uma tarefa ou um ministério, é o lugar onde Deus definiu que você estivesse e você não deve se mover da sua posição, continue aí e eu tenho uma passagem para você, 2 Timóteo 4 verso 2, onde o apóstolo Paulo diz esteja preparado a tempo e fora de tempo, primeiro a tempo vem do grego eukairos que significa quando o tempo é bom, fora de tempo vem do grego akairos que é quando o tempo é ruim, ou seja, quer o tempo seja bom ou quer seja ruim, não importa o que acontece na atmosfera, no ambiente ou que você esteja sentindo, se Deus te disse para ficar num lugar, permaneça ali e é por isso que o verso diz esteja preparado, a palavra grego efisteme que é um termo militar e descreve um soldado que não tinha o direito de abandonar o seu posto, ele deveria permanecer lá, deveria permanecer onde foi colocado, independentemente do conflito, quer os tempos fossem bons ou ruins, eu te digo, o diabo vai sempre querer te tirar do lugar onde você foi colocado, você precisa tomar uma decisão de permanecer lá, fazer o que Deus te chamou para fazer, não importa o que aconteça ao seu redor, é nisso que eu quero que você pense hoje? O que você pensa hoje? Porque você fala hoje? Obrigado, Obrigado.